Foi eleito o melhor do mundo três vezes, ganhou a Copa do Mundo, jogou nos maiores clubes do Brasil, da Europa, o que mais dava pra você ter feito? Quando você olha pra trás e fala, isso aqui eu acho que dava pra ter feito. Olhando sua carreira, eu não sei muito mais o que dava pra ser feito. Não, assim, comparando com a atualidade, né, a gente vê o Messi, Cristiano Ronaldo, a consistência que eles fizeram a carreira dele, né, eles se cuidaram muito mais do que eu me cuidei. Bom, eu tenho muito mais história pra contar aqueles dois. Você se divertiu muito mais a próxima. Muito mais, muito mais. Mais que os dois juntos, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. Quem se divertiu mais, você ou o Ronaldo Galo? Olha, pô, nós estamos aí. Eu posso dizer que o Ronaldinho foi meu aluno, né, e talvez tenha me superado. E o Ronaldo? Mas tem um campeonato que o Galo ganhou, que o Ronaldo não ganhou, que foi o da cadeia do Paraguai. Esse é o troféu que tu não tem na tua carreira ainda. Esse daí. É isso aí.